Na semana passada, eu fiz uma denúncia aqui nesta Câmara, um relato, na verdade, que chegou até mim, assustador, de que o Tribunal Superior Eleitoral estaria terceirizando a censura em nosso país, estaria terceirizando o trabalho de monitorar os cidadãos brasileiros aqui em nosso território, pelas redes sociais. E eu investiguei esse relato e o que eu encontrei já no plano de enfrentamento do próprio TSE foi a confirmação de que já existia esse planejamento de se contratar uma empresa para se instrumentalizar a iniciativa privada e se proceder a investigações, monitoramento e efetiva censura em nosso país. E foi o que aconteceu. O TSE, em setembro, Empregão Eletrônico nº 29, 2022, contratou a empresa Partners Comunicação Integrada para monitorar 24 horas por dia, 7 dias por semana, o cidadão brasileiro. E a leitura dos poderes que essa empresa tem se faz muito importante. Veja, já no primeiro turno, essa empresa usou palavras-chave e temas de interesse definidos pelo Tribunal para identificar publicações, para avaliar essas publicações como positivas ou negativas e até mesmo para fazer o georreferenciamento de quem estava se posicionando na internet, de todos os brasileiros que poderiam se posicionar na internet. Essa empresa, que não tem um compromisso assumido com a população, que não tem mandato, que não foi indicada por eleitos, recebeu poderes que nem o próprio tribunal deveria ter. Poderes de, a todo momento, efetivamente monitorar e possibilitar a censura que foi realizada, inclusive, pelo STF. Parece coisa de filme de terror, parece ficção científica, mas foi o que o Tribunal Superior Eleitoral fez em nosso país.